Hirofumi Kezaki nasceu no Japão e veio ao Brasil em 1934. É empresário e ele conta quais eram as primeiras profissões dos japoneses que trabalhavam no comércio. Japoneses naquele tempo, tintureiro, pasteureiro e kitaneiro. Três coisas. Direito para ter o próprio comércio. Garvão Vieno, praticamente 60% era casa de moradia. Toda a população japonesa, comunidade, começou a centralizar na liberdade. A pessoa arrugava a casa, derrubava a parede da frente e fazia loja. À frente da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade há mais de 20 anos, Kezaki-san conta o esforço feito para que a praça e o metrô da liberdade passassem a homenagear os japoneses que tanto ajudaram a construir o bairro. Aí saiu essa aprovação e, ao mesmo tempo, nessa mesa, vim trabalhando a parte do metrô. Metrô pertence ao Estado, não à Prefeitura. Tudo separadamente. Secretário de Turismo, Educação e Cultura. Eu peço, como presidente da Acau, eternamente esse bairro tem que ser bairro japonês, certo? Eu quero que tenha esse apunho para os descendentes também. Não esqueça esse 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O nome da estação metrô Japão. Eu acho que tem tudo a ver, então, um bairro japonês com essa temática japonesa. É essa constelação nipônica, essa metrópole, afinal de contas, de 18 milhões de habitantes, que é São Paulo, e que é uma metrópole multiplamente nipônica. É um moderno com um contemporâneo, eu acho que é bem interessante. Então, o bairro da liberdade é importante por isso. É um bairro que vem pessoas do Brasil inteiro. Porque muita gente nunca tinha contato, vem pra cá, acaba comendo um yakisoba, um temaki, entra nas lojinhas, vê uns negócios diferentes, né? Porque é diferente mesmo. O que vende, as casas são diferentes, os produtos são diferentes, né? Mesmo na parte de alimentos, tem muitas casas que outras pessoas não vêem, nem no shopping, nem em outros bairros. Então, eu acho muito legal, porque cada vez difunde mais ainda a cultura oriental aqui no Brasil. Segunda pátria, mas pra mim é primeira pátria, porque eu cresci aqui, né? E eu vou morrer aqui mesmo, dessa maneira que eu entendo esse bairro. Para mim, né? Eu aqui vivo, aqui eu ganho minha vida. Aqui, o bairro da liberdade é nossa. Um bairro com muita história e cores. A cultura japonesa está presente por onde olhar. Então, cuidar para preservar pode ser o segredo para manter o pulsante da liberdade. A cultura japonesa está presente por onde olhar.